O que é o SBT? Aí você vê os times já entrando no gramado, vamos pro campo, aí você vê os dois times perfilados, daqui a pouquinho a bola rolando. Aí você vê os times já entrando no gramado, vamos pro campo, aí você vê os times perfilados, daqui a pouquinho a bola rolando. Começa a rolar a emoção no campo do SBT. É fácil jogar futebol quando se tem essa habilidade pra driblar uma cadeira. Quis, recebe, domina, faz a proteção. SBT, a TV que tem torcida. Um grande início do jogo, com muitas finalizações até agora. O torcedor olha, presta a imagem e diz, a felicidade mora aqui. Tem que botar o crédito aí nas letrinhas, pra quem fez o gol, pra quem passou a bola do gol. E gol, e joga. Sempre ele, sempre ele. Vai vencendo. Eles estão administrando o placar, mas o placar não é bom. Precisa jogar um pouco mais à frente, ter mais ousadia. Fazendo uma ótima partida. Tenta empatar, né? Sai o cruzamento, a bola vai passando. Tenta empatar, né? Sai o cruzamento, a bola vai passando. Marcação cerrada, ensina, sem dar espaço, o cara conseguiu ainda finalizar. Impressionante a pressão do títor. GOOOOOOOL! Vai vencendo. Fazendo uma ótima partida. Sempre ele, sempre ele, sempre ele. Você está vendo de novo. Fazendo uma ótima partida. Pô, é agora ou é nunca. Tem que ir com tudo pra frente. Bem aberto, recebe. Segura a bola. Já vai subindo mais uma vez. A tentativa com ele. O lance era esse, mas não deu certo. Ganha remesso lateral. Olha, não adianta reclamar, mas dessa vez ele tem razão pra isso. Tenho todas as dúvidas do ponto a respeito desse impedimento. Já subiu a bandeira lá do outro lado. O toque curto. Que luta por ela, é guerreiro. E aí a falta marcada. E venjou a bola com carinho agora. Que luta por ela, é guerreiro. O toque curto. O toque curto. O toque curto. Pegou mal demais na bola, na orelha da bola. E ela vai pela linha de fundo. Quase que perdendo as contas de tantas chances perdidas. O time está jogando bem, mas finalizando muito mal. Já vai subindo mais uma vez. Vai rotundo a bola. A recuperação de bola. Faz o passe errado. O toque mais atrás. Apita o hábito da partida. Segura aí a jogo super rápido. Já já muitas atrações pra você no intervalo SBT. SBT, a TV que tem torcida. O toque no espaço, a rotação, volta a rolar a emoção no campo do SBT. Partiu. A tentativa de fora. Para fazer o que foi, é certo. O toque curto. Tenta chegar à linha de fundo. Já faz o toque à frente. E aí a palca marcada. Opa, opa, opa. De cabeça. Já vai subindo mais uma vez. Está prontinho pra entrar. Está se preparando ali, ó. É esse campeio. A bateria antiaérea vai ter de funcionar. Porque esse time é muito bom na bola parada. Muito bom no jogo aéreo. Vai bater. E quem sabe agora, quem sabe agora. Atida pro gol. Essa bola passou perto. Esse aí não pode ter esse espaço, não. De cabeça. Luta por ela. É guerreiro. Luta por ela. É guerreiro. Fez o toque à frente. É difícil passar em cima dessa defesa, né? Prepara que agora é hora. Faz o passo errado. Já vai subindo mais uma vez. Movimento é bastante. Perguntar pro André Galvão como é que está a movimentação no banco. Sente que de repente vai ter mexido, André. Alguns jogadores estão em processo de aquecimento. Pegou mal demais na bola. Na orelha da bola. E ela vai pela linha de fundo. Quem sabe da bola parada. Uma cobrança curta. Tinha espaço, calma, tranquilidade. Muito perda um gol desse. E quem sabe agora, quem sabe agora. Sensacional pra fazer a defesa. É esse escanteio. Vai para a cobrança do escanteio. GOOOOOOOL! Marcou o gol aos 40 minutos. Vai vencendo. Subiu, colocou a cabeça. E é isso. Virou belenada. 3 a 0. Sempre ele. Sempre ele. Sempre ele. Você está vendo de novo. Fazendo uma ótima partida. Tenta empatar. Já vai subindo mais uma vez. E aí a falta marcada. De cabeça. Agora precisa ter paciência. Trocar a bola sem pressa, sem afobação. Fim de jogo. Termina o jogo. Outra vitória. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.